Música 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 Pera que eu deixei tu ir? Porque tu consegue mudar os furbios e o bagulho no controle É verdade É verdade Que que isso por? Quem matou nós A bomba que tem aí na agua Música Essa bomba suja daí Eu ia nem falar pra você que tá ficando comigo E aí Sapeca Sapeca Música Música Vou meter bilo Cadê tu? Ali ele meia tudo bem Vai 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 Tem que andar junto Dá pra tirar hoje Que isso, porra. Não era aqui não, Duque. Era assim. Não era não. É, é lá pra baixo. Ai, ai. Eita. Ah, jura, jura que a... Ai, jura. Vai, vai, vai. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ih, tá faltando água aqui no rio. Tá faltando água no rio. Ai, tem água, tem água. Ai, caramba. Duque é doze. Vem, vem, vem. Pega, pega, pega. Vai, vai, sabeu, sabeu. Eles colocaram bomba, hein. Vou pro meio, vou no meio. Tá vendo? Eu falei que eles me colocaram. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, tem que ser malicioso aqui, Duque, ó. Ai, cara. Porque... Porque aqui é muito estreito, senão a gente vai pra terra. Rapaz, essa tela preta aqui, viu? Vai, vai pegar o gol, vai. Alô. Gente, a gente tá muito atrás. Ai, ai. E aí? Sai do outro lado de ar. Para, tem jaca. E aí, vamos lá. A gente tá muito atrás. Ai, caramba. Ah, nossa. É culpa da tela preta, cara. Ô, morega. Empina, telhado. Empina, telhado. Empina. Empina? Ah, não. Ah, não. Como assim? O que é que tá acontecendo, morega? Pega mais velocidade. Não é pra frente, não? Pega? Epa, a gente vai ganhar isso aqui. Não, mas agora foi o tubo, né? Pita caramba, perdemos. Falta. Falta. O que é isso? Ih, rapaz. Deu certo, deu certo. Aê, caralho. Pô. Mate o cara aí, ó. Mate o cara aí, Felipe. Vamos ver, vamos ver se eles vão cair na trepa aqui. Que isso? Ô, Felipe. Eu posso dirigir, mas eu mato o cabeleiro. Ah, para. Aí, ô, aí, ô. Ah, não, velho. Isso aí, moleca, isso aí, senhor. Na moral, velho. Vai, 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 vai. Joga essas granadas aí também, Isaac. Joga essas bostas aí. Mas vocês são o último, não tem como mais. Não adianta jogar granadas. Você é burro, cara? Que loucura. Não, não. Coisa da três deles. Vamos ver o Lucão, vamos ver o Lucão, vamos ver o Lucão. Aí, aí, o Lucão, aí, o Lucão, aí, o Lucão. O Dr. Lucão, aí, ó. Oh, beleza. Ô, Lucão, o Lucão, aí, ó. Ô, beleza. Aí, ó, aí, ó. Na rota aí, na rota. Aí, ó, aí, ó, Lucão, ó. Daqui a pouco, daqui a pouco. Ele, ó. Cadê tu? Cadê tu? Eu tô aqui também. Você dá do Jetsky também? Aí, ele... O Isaac tá sozinho agora. Como assim? Não entendi. O bom era que foi sozinho? Isaac... É, esse cara, eu tô sozinho, não. Eu nunca estou sozinho. Qual a hora é a risofrenia, né? Vai lá, Isaac, vai lá, Isaac. Vai, Isaac. Vai, Isaac. Acelera aí, mano. Acelera aí, mano. Acelera aí, que eu confio em você. Acelera aí, que eu confio em você, mano. Acelera aí, Isaac. Tem bomba, mas não, o Lucão pegou a última aí. Aí, ó, o Jetsky dele, ó. A chuva tava na frente. Eita, Isaac, eita, Isaac. É as pedras, cara. As pedras tá... Ah, mano, tem porra não é isso aqui, velho. Na moral, se eu fico, não. E, gente, sai dessa parte aqui. Tô ouvindo bomba. Tô ouvindo bomba. Eu tô ouvindo é bomba. Quanto é, Jota? Você falou que não tinha mais bomba? É só empurrar, doido. Puxa! Ah... O Jetsky tem força. Eu sabia que eu peguei na hora que eu comecei com o Isaac, mano. Ah, não. Você tá de tração comigo. Você também pegou no Jetsky. Não, eu peguei, eu peguei. Onde? Eu peguei, não é verdade. Eu peguei e fiz besteira, mas... Pô, a carinha nenhuma também. Tá falando aqui. É porque tudo começou, entendeu? Ah, tá. Na próxima você começa, então. Vamos ver se o seu tal. Vamos ver se o seu tal. É sacanagem isso aí. Ih, rapaz. Caraca, velho. Eita, vamos conversar sobre a vida, vai. Ah, não. Eu tô assistindo, galera. Também estou, pô. E como não, pô? Isso aqui é muito difícil conversar aqui, pô. Ixi. Caraca, Lucão. Tá dando tudo errado, hein, mano. Pô, pelo menos começa daí, né? Que merda, hein. Lucão, pega a velocidade aí, mano. Vai até ali perto da árvore, Lucão. Que isso, outro? Fazer meio blade? Meio blade. Meio blade. Pois eu que sou velho. Vai limpando o caminho aí, que eu tô chegando. Ô, Lucão, deixa eu... Vai limpando o caminho. Esses caras são muito pilantos. Eita, pô. Eita, quase capotou, hein. Eita, vai limpando o caminho, hein. Vai lá. Boa, Isaac. Eu não achei forte. Ah, você vê? Ó, o porquê. Eu não tenho sorte, cara. Ó, o Jetsinho do Isaac chamando no grau. Ó lá, cara. Ó, ó. Olha só que mossa. Já parou com essa brincadeira. Acabou, acabou. Acabou com a brincadeirinha. Engraçado que ele pode, né, Lucão? Hã? Engraçado que ele pode, né? Vai limpando o caminho. Ele vai e tá morrendo. É. Cadê o gameplay M2? Cadê ele? Ele já desistiu, já desistiu, já. Ah, não. Ah, não, que eu achei M2. Você também vai dar sacanagem, né, que ele... Ó, o outro, o outro, o outro. Ai. Vai, Felipe. Cadê tu? Ó ele aí. Ó ele aí, mano. Meu Deus. Lucão, Lucão. Ele venceu, Lucão. Lucão, ele venceu, Lucão. Lucão, ele venceu, Lucão, de você. Lucão, com isso é possível, Lucão. Eu não sei como o Lucão dá aqui. Como isso é possível? Caraca, até o meio de segundo foi muito bom. Ah, meu. Caraca, essa corrida foi trollagem total, mano. E aí? Legenda Adriana Zanotto